Olá, meus queridos e minhas queridas! Esse é o canal Violão com Roberto Farias. Se você não é inscrito, inscreva-se já e ative o sininho para que você possa receber diariamente notificações assim que as publicações forem feitas em nosso canal. No vídeo de hoje eu gostaria de trazer uma dúvida frequente entre as pessoas que iniciam a tocar violão. Muitas vezes elas começam a tocar e tem muita dificuldade para montar as posições aqui e muito mais ainda para mudar essas posições. Então eu vou dar algumas soluções aqui que talvez possam ajudar você se você estiver tendo dificuldade em montar as posições ou acordes no braço do seu violão. Então, a primeira coisa que você deve verificar é a regulagem, a tensão das suas cordas. Você precisa verificar se a pestana está colocada adequadamente, se a altura dela está ideal, se ela não está com algum desnível, com algum problema. Também o rastilho aqui eu tenho que verificar a mesma coisa, se está também em condições perfeitas, se não existe nenhum empenamento no braço ou no corpo do instrumento. Tudo isso deve ser feito e avaliado de preferência para um profissional da área. A segunda coisa muito importante é a colocação dos dedos. Você deve sempre observar de modo que os seus dedos sejam colocados com a ponta deles em cima das cordas. Nunca a gente utiliza a parte interna ou a polpa do dedo. Sempre a gente deve utilizar a ponta do dedo, dobrando de preferência as falanges e sempre colocando os dedos em uma posição que fique o mais próximo possível do traste para o seu lado direito. Então, por exemplo, se eu coloco os dedos aqui, por exemplo, no meio da casa, há uma grande possibilidade de sair este som aqui, que não é o que nós queremos. E a mesma coisa vai acontecer quando eu montar os acordes se eu colocar os dedos na posição errada. Então, eu sempre tenho que colocar eles a ponta do dedo, de preferência, sempre o mais próximo possível do traste para o lado direito seu. É lógico que nem sempre vai dar para alinhar eles todos. Por exemplo, um acorde de Lá maior, o indicador, por exemplo, ele vai ficar um pouquinho atrás. Mas você deve aproximar ao máximo ele do seu lado direito. A terceira coisa é, não faça força. Não utilize o polegar como uma pinça ou coloque ele aqui em cima. O polegar, ele sempre deve estar na parte traseira aqui do braço, não como uma pinça para pressionar os dedos sobre as casas, mas apenas como uma guia de referência em uma posição em que você possa ter mobilidade o suficiente dos dedos. O mais importante é, não faça força. Isso não vai resolver a qualidade do posicionamento dos seus dedos no braço do instrumento. Por último, depois de todas essas questões, os nossos dedos, eles contêm músculos também. É lógico que a gente não vai fazer esforço desnecessário. Porém, precisa de um esforço mínimo. E para isso, eles precisam desenvolver o tônus muscular básico para que você possa fazer as movimentações e os reflexos necessários na hora das mudanças de posição. Então, o que eu recomendo? Treine apenas a mão esquerda quando estiver treinando. Se você ainda não consegue montar os acordes ou se monta e eles saem com o som preso, de preferência, treine só a colocação da mão esquerda primeiro nas posições e acordes. E depois, quando você montar os acordes, toque corda por corda, dessa forma. E verifique se o som está limpo em cada uma das notas. Por exemplo, se eu colocar um acorde aqui de lá, por exemplo. Viu que a corda lá está solta? Então, ela vai soar naturalmente. Opa! Essa nota não está soando bem. Então, eu tenho que ver o que está acontecendo. No meu caso aqui, eu não coloquei a ponta dele o suficiente. Coloquei o mais para cá e ficou melhor. A próxima nota já está. E a próxima também. Às vezes, pode acontecer também do dedo deitar um pouquinho. Se ele deitar, vai prender alguma corda que esteja solta e vai gerar esse som aqui. Que não é o que eu quero. Então, por isso que lá no início eu falei de colocar o dedo em pé. Para que as cordas que estão soltas dentro do acorde, elas devem soar livremente. Por exemplo, em um acorde de Sol, todas as cordas que estão soltas, que são essas aqui, Ré, Sol e Si, elas precisam realmente estar soltas. E essas três aqui que estão presas, no caso eu estou fazendo essa formação do Sol, elas têm que estar com os dedos de preferência em pé. Então é isso, esse é o conteúdo de hoje. Eu espero que possa ajudá-lo no aspecto técnico, para que você possa conseguir tocar as músicas que temos ensinado aqui em nosso canal. Então coloque em prática sempre que você tiver dificuldade para montar os acordes. E eu tenho certeza que logo, logo você vai estar tocando suas primeiras músicas. Um abraço aí a todos e até o próximo vídeo. E aí